Olá meus amores, tudo bem com vocês? Vídeo novo aqui no canal e hoje eu vou dar algumas dicas de lojas para vocês que moram aqui na Itália, mas principalmente para vocês que estão vindo passear aqui na Itália ou praticamente na Europa, porque a maioria das lojas tem em toda a Europa. E eu vou falar algumas lojas para vocês com certeza que eu amo de paixão, que eu vou sempre e sem dúvidas alguma indico para vocês, tá bom? As lojas que venderem online eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês, então só clicar aqui em ler mais, mostrar mais, algo assim, que vai estar todos os links aqui embaixo, tá bom? Então vamos lá, espero que este vídeo seja útil para vocês, que vocês peguem algumas diquinhas e não se esqueça do joinha se você já gostou da ideia do vídeo, não se esqueça também de se inscrever se você ainda não for inscrito e agora sim, bora lá para o vídeo. A primeira loja sem dúvidas alguma que eu preciso indicar para vocês e não, não é essa que você está pensando. Eu vou falar da IKEA, IKEA, aqui a gente fala IKEA, mas tem lugares que falam a IKEA, não sei, mas enfim, IKEA, IKEA. É uma loja de móveis de decoração para casa, simplesmente, muitíssimas coisas maravilhosas e muito barata. É uma loja super mega famosa aqui na Itália, aqui na Europa e ela vende online também. Então se você está vindo para passear, você pode comprar online e tipo mandar, talvez, para o endereço que você está indo, não sei. Mas enfim, deixo o link aqui embaixo, como eu falei. E a primeira loja, sem dúvidas alguma, é a IKEA. Vocês vão pirar lá dentro. Outra loja, sem dúvidas alguma, que eu amo demais, é a Mesos Dumont. Porém, a Mesos Dumont tem algumas coisas mais caras. Porém, gente, a gente entra naquela loja ali, eles também vendem online, a gente entra naquela loja, no site, até mesmo no site, eu já fico assim pirando. Tem muitas, muitas, muitas coisas, assim, eles, eu gosto mais do foco deles na parte de decoração, porque os móveis, eu acho o preço bem salgado, comparando com os do IKEA. Então fica a dica para vocês que gostam de coisinhas fofinhas, assim, para casa. Eu vou deixar o link aqui também. Vou deixar aqui também embaixo uma playlist de comprinhas que eu já fiz nessas lojas, para vocês também terem uma ideia, ideia dos preços. Enfim, para ajudar vocês nas comprinhas. Próxima loja que eu vou indicar para vocês se chama Casa Shop. Ela é online também, porém, ela não entrega. Ela só tem o site. Você vai no site, seleciona todas as coisas, paga e você pode, e você retira, na verdade, na loja. Eles não entregam. Até a última vez que eu olhei, eles não entregavam. Mas eu deixo o link aqui de qualquer forma. E aí vocês podem entrar no site e ver os endereços, onde que tem as lojas físicas. E aí, se você estiver indo para um lugar, você digita lá, vamos supor, brecha, você digita lá, brecha, e aí eles vão te dar o endereço certinho. Mas essa casa também tem muita, muita coisinha fofa para casa. Casa Shop. É muito legal. Eu não sei se ela tem em toda a Europa, mas como eu falei, eu deixo o link dele aqui embaixo do site. E aí vocês digitam lá para ver se tem para o lugar que vocês estão indo, tá bom? Ou que vocês estão. Outra lojinha sempre relacionada com coisinhas fofinhas para casa é a Tiger. Eu já mostrei vários vídeos de comprinhas aqui. São assim, algumas pessoas acham a loja um pouco inútil, porque são coisinhas fofas, mas assim, tem algumas coisas que é só mesmo de decoração e tem gente que não gosta. Mas eu simplesmente amo demais, porque tem muita coisinha fofa e muita coisa baratinha também. Eu mostrei também para vocês algumas coisinhas que eu peguei da última vez. Vou colocar o link aqui embaixo. Tem muita, muita coisinha fofa de papelaria, para casa. Assim, tem de tudo um pouco relacionado a coisinhas úteis barra inúteis. Mas enfim, é uma lojinha que eu amo muito, muito, muito mesmo. Vamos passar para roupas. Uma, duas lojas na verdade que eu sempre ia, antes de conhecer outra, são a OVS e a Piazza Italia. Era onde eu comprava as minhas roupas sempre. Eu não sei se Piazza Italia tem em toda a Europa, acho que é só na Itália. Piazza Italia. Mas enfim, são essas duas lojas que eu amo demais. Tem roupas maravilhosas. Eu gosto, particularmente, eu gosto das roupas de lá. Tem um material bom e preço maravilhoso. Assim, comparando a Primark, elas são um pouquinho mais caras. Porém, são coisas boas. Não dizendo que a Primark não tem coisas boas. Porém, é uma coisa assim, vamos supor, para sair da Primark, eu vou OVS ou então a Piazza Italia. E já complementando aí, tem também a Primark, que vocês já estão cansadas de ouvir nesse canal. Eu falei que eu acho que eu vou fazer uma playlist só de compras da Primark. Porque toda vez as minhas compras sempre dá Primark. É impossível você vir para a Itália, para a Europa, porque a Primark tem em toda a Europa. É impossível você vir para a Europa e não ir em uma Primark, Primark. É impressionante. Você fica assim, pirando dentro. Porque tem muita coisa maravilhosa, tem muita coisinha fofa, tem roupa, tem coisa para casa, tem maquiagem, tem coisa infantil, sabe? Desde de recém-nascido até 14, 15 anos. Tem de tudo relacionado a roupa, maquiagem e pouca coisa também de casa. Pelo menos a Primark que eu vou aqui em brecha. Agora ela está com pouquíssima coisa para casa. Mas enfim, são coisas maravilhosas e eu super recomendo. E esse foi o vídeo, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixe aqui nos comentários mais algum vídeo que vocês querem de dicas, vamos dizer assim, talvez de lugares para conhecer. Deixe aqui nos comentários para eu poder saber e voltar com o próximo vídeo, tá bom? Muito obrigada por terem assistido até aqui. Não se esqueça do joinha, de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Big beijo, fiquem com Deus. Eu amo vocês. Tchau!